Essa é a magia da mulher gostosa Ronaldão que lançou essa eu boto Eu boto, eu boto tudo e você goza Só essa fada do Mandela assim, ó Te empurra piroca, te empurra piroca Te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Vai lá bocar no teu cu, eu empurro na tua chota Só essa fada do Mandela assim, ó Te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Vai lá bocar no teu cu, eu empurro na tua chota Vai lá bocar no teu cu, eu empurro na tua chota Ronaldo é o que lançou, essa eu boto tudo e você goza Essa é a magia da mulher gostosa Ronaldo é o que lançou, essa eu boto, eu boto, eu boto tudo e você goza Só essa fada do Mandela assim, ó Te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Vai lá bocar no teu cu, eu empurro na tua chota Vai lá bocar no teu cu, eu empurro na tua chota Só essa fada do Mandela assim, ó Te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca Pra essa fada do Mandela que eu sei que são gostosas Te empurra piroca, te empurra piroca, te empurra piroca Pra safada do Mandela que eu sei que são gostosas Vai rabocar no teu cu, eu empurro na tua chota Vai rabocar no teu cu, eu empurro na tua chota Ronaldo é o que lançou, é seu moto tudo e você goza